Ué, o que será? O que tem dentro dessa caixa? Na história de hoje você vai descobrir. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Varal de Histórias, um canal de contação de histórias para você, mas também para toda a sua família. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora, antes que a história comece, para você descobrir o que tem dentro da caixa. Vamos lá? Vamos descobrir juntos? Então vamos! Era uma vez uma floresta bem distante. Por lá viviam uns bichos que estavam se comportando de uma maneira estranha. Os sapos achavam que os macacos deveriam recolher as folhas que caíssem dos galhos. Os jumentos, acostumados a reclamar de tudo, zurravam bem alto quando os sapos coxavam a noite inteira. Os macacos, após o jantar, jogavam cascas de bananas pelo chão, esperando que os jumentos recolhessem todo o lixo. E assim, os bichos daquela floresta achavam que os outros é que deveriam resolver os seus problemas. Uma coruja muito sábia, notando a atitude dos bichos, pensou. Nada de bom pode acontecer a uma floresta se os bichos só pensam em reclamar e ficam esperando que os outros resolvam seus problemas. E decidiu ensinar uma valorosa lição a eles. Certo dia, a coruja colocou uma pedra bem grande no meio do caminho, por onde todos os bichos estavam acostumados a passar. Depois, ela voou e pousou sobre um galho de uma árvore. Lá de cima, ela ficaria observando como se comportariam os bichos diante daquele obstáculo. Quem será que vai retirar a pedra do caminho? Quem vai ajudar? Quem, quem? Quem ajuda quem? Quem, quem? A fazer o bem? Quem ajuda quem? Quem? Estava quase se pondo atrás da montanha, quando veio pelo caminho um sapo. Ele estava indo se encontrar com outros sapos para juntos coaxarem na beira do rio. O sapo estava atrasado e viu a pedra. Ao se deparar com aquela pedra no meio do caminho, o sapo esbugalhou aqueles olhos enormes e disse, Quem colocou essa pedra bem no caminho, quem colocou essa pedra bem no caminho, onde eu preciso passar? Aflito, o sapo olhou no relógio e começou a fazer o que ele sempre faz, saltar. Saltou para um lado, saltou para o outro e com a experiência de um sapo saltador, deu um impulso nas pernas e saltou sobre a pedra. Ainda bem que sem saltar, nem preciso com aquela pedra me preocupar. E o sapo seguiu o caminho. A coruja via tudo lá de cima. Quem será que vai retirar a pedra do caminho? Quem vai ajudar, quem, 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 quem ajuda, quem, 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 a fazer o bem, quem ajuda, quem? Pelo caminho, vinha agora um macaco carregando um pesado cacho de bananas e viu a pedra. Quem colocou essa pedra bem aqui, no caminho onde eu preciso passar? Alguém precisa fazer alguma coisa. Olhou para um lado, olhou para o outro, mas como o macaco é muito esperto, pulou por cima da pedra fazendo piruetas, equilibrando o pesado cacho de bananas só para esnobar a sua destreza. Ainda bem que sou um macaco esperto Não preciso nem com a pedra me preocupar E o macaco seguiu o caminho A coruja lá de cima via tudo Quem será que vai retirar a pedra do caminho? Quem vai ajudar? Quem, quem? Quem ajuda? Quem, quem, quem? A fazer o bem? Quem ajuda, quem? Logo depois foi a vez de um jumento Que vinha pelo caminho muito mal-humorado Porque tinha acabado de tropeçar num buraco Ao notar a pedra no meio do caminho Ele começou a coincear sem parar Muito irritado, reclamava e esbravejava desaforos Zurrando aos quatro ventos Perguntando quem teria feito aquilo E agora, quem removeria a tal pedra? Zurrou, zurrou e espremeu-se entre a pedra e um barranco E conseguiu passar Ainda bem que sou teimoso Disse o jumento Nem preciso com a tal pedra me importar E o jumento seguiu o caminho E o jumento seguiu o caminho A coruja lá de cima via tudo Quem será que vai retirar a pedra do caminho? Quem vai ajudar? Quem, quem? Quem ajuda quem? Quem, quem? A noite estava quase chegando Quando um lindo passarinho Que voava de volta para o seu ninho Viu a pedra no meio do caminho Piou preocupado Porque já estava escurecendo E com receio de que algum bicho pudesse tropeçar Ou não conseguir passar Ele tomou a decisão De afastá-la do caminho Mas ele era só um passarinho Mesmo assim Pousou seus pequeninos pés Sobre a pedra E batendo suas asas Num enorme esforço Começou a empurrar a pedra Parecia impossível Para alguém tão pequeno Retirar um obstáculo tão grande Mas o passarinho não desistiu Bateu as asas tão forte Que de repente Conseguiu retirar a pedra do caminho A coruja Vendo o empenho do passarinho Para retirar a pedra Ficou admirada e disse Todos que passaram por aqui Só pensaram em si mesmos Mas você Um pequeno passarinho Que nem precisa caminhar Pois sabe voar Importou-se com todos os outros bichos E retirou a pedra Do meio do caminho Depois a coruja pousou Ao lado do passarinho E mostrou a ele Que debaixo da pedra Havia Uma caixa E disse Passarinho Passarinho Abre a caixa O passarinho abriu a caixa E dentro dela Havia um tesouro Esse tesouro Disse a coruja Pertence a quem retirasse a pedra Do meio do caminho Ele é seu passarinho E o passarinho E o passarinho Voltou para o seu ninho Levando consigo Um lindo tesouro Quem vai ajudar Quem? 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 Quem ajuda Quem? 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 A fazer o bem Quem ajuda Quem? Se você assistiu A história até agora Aproveita e se inscreva No canal A história de hoje Foi a pedra no caminho É uma fábula E o texto adaptado Pelo varal de histórias E hoje Eu fiz uma recontação Dessa história Que eu já havia contado Há um tempão atrás E também Readaptei o texto E também Readaptamos o recurso Que agora Tem as ilustrações Do Olavo Tá bom? São ilustrações Originais Nossas aqui Do varal de histórias E eu quero me unir A esse movimento De solidariedade Ao Rio Grande do Sul Como todo o Brasil Está fazendo Nesse momento Tão delicado Então Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Algumas orientações Para quem puder Colaborar de alguma forma E também Se alguém quiser Doar Pode utilizar Esse QR Code Que está aparecendo Aqui na tela Está bem? Olha Eu quero deixar aqui O meu abraço O meu carinho Um beijo Muito especial Para todas as crianças Que nesse momento Não estão podendo Acompanhar o varal de histórias Porque estão sem internet Mas fica aqui Um beijo Um afago Bem legal Bem gostoso Porque eu estou sentindo falta Até caiu um pouquinho As visualizações Do varal de histórias Porque eu sei Que o estado Do Rio Grande do Sul Acompanha muito O nosso canal O meu canal Varal de histórias Um beijo Para vocês todos E os beijos De hoje Vão Primeiro vai para a Ágata Ela tem 5 anos Ela mora em Resende Rio de Janeiro Depois vai para a Letícia De 7 anos E para a Bena A vovó da Letícia De 70 anos A mamãe da Letícia Que pediu esse beijo Elas são de Taquaritinga São Paulo Beijos também Para a Letícia E mamãe Tatiana Elas são de Canela Rio Grande do Sul Espero que esse beijo Chegue aí Tá? Vai beijo também Para o Marcelo Ele tem 13 anos E acompanha o varal de histórias E também acompanha Junto com a mamãe Simonica Eles são de São Paulo Vai beijo também Para o Bernardo Francisco De 7 anos Ele é de Hidrolândia, Goiás E beijos Olha, beijo triplo agora, hein? Para a Alice Arauz De 5 anos Os primos Ana Clara De 8 E Vitor De 6 anos Eles são de Jacareí Beijos também Para o Lucas Goline De 5 anos Ele é de Paulínia, São Paulo Beijos para a Beatriz De 5 anos Ela é de Curitiba E para terminar os beijos de hoje Vai beijo para a Joane Laura De 6 anos Ela é de Pau Amarelo Paulista Pernambuco Crianças Um beijo Bem carinhoso Para todas vocês E nós temos um encontro Marcado toda semana Aqui no varal de histórias Estou esperando por vocês Beijo Tchau Tchau Tchau